Fala pessoal, sou o Bob Marques e dessa vez a gente está aqui de novo no parque Ibirapuera. Está eu aqui com o Gabriel, a gente vai ver se a gente consegue pegar alguma coisa bacaninha aqui. A gente acha algum lendário, alguma coisa que a gente ainda não tenha aqui na nossa Pokédex. A gente vai tentar fazer, ver se a gente encontra alguma raid para fazer alguma batalha. Se achar, eu tento fazer a gravação da tela para mostrar para vocês a gente batalhando. Se acaso não achar, eu vou só mostrando um pouco da gente andando aqui no parque, colando em algumas Pokestops para rodar e pegar os itens deles para vocês. Então vamos aí. Tchau. 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 Bom pessoal atualizando vocês a gente aqui não conseguiu aqui nada bom até agora. A gente vai descer para uma outra parte do parque para ver se aparece uma coisa bacaninha porque é só que está praticamente vindo as mesmas coisas quando a gente começou a jogar aqui em cima não tá vindo, não tá spawnando o Pokémon da segunda geração aqui. e está spawnando muito pouco, então a gente vai descer para ver se lá embaixo tem alguma raid diferente Eu já comprei alguns passes de raid, se acaso aparecer alguma bacana para a gente tentar batalhar e capturar o Nougat então daqui a pouco a gente volta para fazer mais uma atualização para vocês e ver se a gente conseguiu alguma coisa bacana Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto